Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Franz Rezende, você está no canal O Azulejista. Pessoal, o vídeo de hoje é a respeito do seguinte, qual a maior ferramenta do azulejista? Se eu fizesse essa pergunta para você, qual a maior ferramenta que o azulejista precisa ter, o que você me responderia? Maquita? Serra Márvore? Máquina de escadeira? O que você me responderia? Pessoal, a verdade é que a maior ferramenta que o azulejista pode ter é essa aqui. Na verdade o tato não é uma ferramenta, é uma técnica. Todo profissional que vai assentar piso ou revestimento usa o tato para ver se os cantos estão nivelados, o meio está nivelado. Aí você deve estar se perguntando assim, ah Franz, mas hoje já existe um nivelador de piso. Realmente pessoal, hoje existe um nivelador de piso, eu uso um nivelador de piso. Em determinadas circunstâncias, como eu já disse no vídeo anterior, eu costumo usar mais pisos de grandes dimensões, pisos menores. Eu uso apenas o tato. Estamos usando só a técnica do tato pessoal, piso sessenta por sessenta por porto bela. Aí você vai ajustando no arrasto e na marreta até ele igualar. Até ele ficar nivelado. Até porque pessoal, antes de inventar o nivelador de piso, todo mundo usava a mesma coisa. O tato. Todo mundo usava o tato. Para ver se o piso estava certinho, a parede estava certinha. E mesmo quando você usa o nivelador para nivelar paredes ou chão, o que você faz logo depois que você aperta a cunha? Confere para ver se está certo. Então pessoal, isso aqui é uma ferramenta. Isso aqui é uma técnica de assentamento. Isso não substitui isso e isso nunca vai substituir isso aqui. Essas duas coisas podem andar juntas? Sim. Você pode usar tanto o nivelador como a técnica para assentar o piso. Outro detalhe. Outro detalhe, galera. Eu raramente uso alicate. Raramente uso alicate. Por quê? Porque o que eu faço, pessoal, é nivelar a peça com argamassa. A quantidade certa de argamassa arrasta. Ela chegou, você usa a cunha só para travar. Por que travar? Porque quando você faz força e essa argamassa cede, a mesma força que você exerce para baixo, essa força pode empurrar o piso para cima. Então, para ele não voltar na posição que você empurrou ele, para ele não voltar para cima, você trava com o pico. Uma coisa não exclui a outra. A opção de usar a cunha ou não é de profissional para profissional. Alguns profissionais não se adaptaram, não gostam. Outros profissionais usam em todas as situações. Alguns profissionais, como eu, usam em situações bem específicas. Fiz os de grandes dimensões, fiz um pouco mais complicado de fazer. Eu uso a cunha. Em determinados serviços, eu não uso. Isso é uma escolha pessoal. Cada profissional se adapta de acordo com a ferramenta. Mas, o tato, todos nós usamos. Se você é azulejista profissional, você usa a ponta dos seus dedos para nivelar pisos e revestimentos. Isso é uma técnica de assentamento. Isso não é uma ferramenta. Então, você que é profissional, não fique pensando que apenas ter a ferramenta é a solução. Não é. Você precisa se especializar cada vez mais. Assista palestras, veja os vídeos no YouTube, vídeo-aulas de assentamento, as grandes marcas de pisos, revestimentos, argamassas. Dão palestras. Quando tiver uma palestra na sua cidade, assista as palestras. Veja como que o mercado da construção civil está implementando novas técnicas, novas formas de trabalho, novos materiais. Se especialize cada vez mais. Pastilha de vidro, piso cementício, porcelanato. São uma gama muito grande de materiais, pessoal. E cada um deles tem uma técnica diferente de assentamento. Então, se você quer ser um azulejista de primeira, um azulejista profissional, procure sempre se especializar. E nunca esqueça, a sua maior ferramenta é o tato. E nunca esqueça, a sua maior ferramenta é o tato. E nunca esqueça, a sua maior ferramenta é o tato. Tchau.